E aí galera, Torto aqui de novo, trazendo mais um report do FNM Hero pra vocês. Eu não posso começar sem agradecer o meu brother que passou hoje de manhã lá em casa e me trouxe um presente. Que foi esse microfone de lapela. Acontece que ele tava gostando de acompanhar os vídeos, mas ele disse que tava cansado de se esforçar pra ter que ouvir. Obrigado Roger, você é um amor. Um beijo. Essa semana foi o penúltimo campeonato antes de fechar o ranking dessa temporada da DICE. O que significa que tá todo mundo na corrida pra garantir o seu top 8. Eu já tô garantindo o top 8 já faz um tempo, mas o próximo campeonato vai determinar se eu vou conseguir jogar como FNM Hero ou não. Não contando a mim mesmo que tô em quinto lugar, o FNM Hero tá em oitavo. Com grandes chances de ser passado pelo Tomás ou pelo Diego. Então é só ir melhor do que eles que eu tô garantindo o top 8. Diego, muito obrigado por me emprestar o tripé. Tomás, muito obrigado por me emprestar o Monoblack. Mas eu vou ter que ganhar de vocês. Nesse clima de família DICE... Bah, família é um negócio meio restart, né? Eu não joguei com ninguém menos, senão o Márcio, o dono da loja na primeira rodada. O que é bastante legal, porque sempre que ele pode jogar e apitar ao mesmo tempo, ele faz. Acontece que ele gosta de inventar um pouco. Ele já tá um tempo investindo no RG Devotion, sempre colocando uma cor a mais. Como se não bastasse duas cores Devotion e quer botar a terceira. E dessa vez ele tá jogando com verde, vermelho e preto. Os jogos vão explicar melhor como que é o deck dele. No primeiro jogo eu abri muito forte, com uma dread militante no primeiro turno e uma dread militante mais um hack dos characters no segundo. Ele só fez um optimistic, na volta eu pude atacar mais 6 de dano e fazer um Firefish Striker. Ele voltou de alvo do Colossus, mas significava que ele ia tomar 8 de dano. Na volta ele ainda fez um Dory, brigou com o meu Firefish Striker e baixou outra criatura gigante. Mas não fazia muita diferença, afinal de contas no próximo turno ele ia tomar uma criatura e com a ajuda do Giant Grove que eu tinha na mão, ele tava morto. No primeiro jogo ele abriu o Javish Mystic e eu abri o Dikaklar. Ele fez um Voyage em Seity no segundo turno, eu bati e fiz um Burning Tree sem mais nada. Daí ele me volta de Arbor Colossus. Arbor Colossus terceiro turno, fala sério. Daí ele bloqueia o Burning Tree, eu tenho que gastar o Burning Tree e o Rampager pra lidar com o Colossus. Faço uma Adriade Militante e não é que ele me volta de outro Arbor Colossus. E depois de Nailia's Disciple, eu não tinha a menor chance de ganhar esse jogo depois disso. Eu ataquei, ele deu o Block, eu usei um Giant Grove pra lidar com o Disciple e ele ainda me fez um Abrupt DK. Isso eu já recolhi, fala sério. No terceiro jogo eu comecei a abrir com o Experimento 1 e ele de Elfist Mystic. Eu ofereci a troca, ele negou e eu fiz outro Experimento 1, sem o segundo terreno. Quando eu finalmente comprei o segundo terreno, fiz um Burning Tree, mas tive que lidar com o Elfist Mystic pra que ele não pudesse baixar uma das criaturas de 4 manas. Ele fez o Burning Tree dele e um Voyage em Satyr na volta. Então eu fiz o meu Gorehouse Tienwalker pra evoluir meus experimentos 1 e ataquei com tudo. Ele negou a troca e eu baixei um Caclar. Ele voltou de Xenagos, usou a habilidade pra gerar mana, desvirou um terreno, no caso Nictus, e usou pra baixar um Nailia's Disciple. Isso ganhou um monte de vida pra ele. Mas, no final das contas, com a ajuda de um Seer Inspire, todo o meu ataque era letal, não importava o Burning Tree MCA. Bom, o RG Devotion já não é um match muito ruim pra gente. Quando tu coloca uma cor, o deck só ganha mais problemas e começa com menos pontos de vida, graças às Shocklands. Ele até demonstrou uma reação no segundo jogo, quando ele fez dois Arbor Colossus e ameaçou recuperar o controle, mas não foi o suficiente. Na segunda rodada eu tive que jogar contra o Diabão. Não, pera, eu joguei contra o Diabão na segunda rodada do GPT. Não, eu joguei com o Diabão na segunda rodada dos dois. Falando nisso, se você ainda não viu o meu repórter do GPTrip, dá uma olhadinha, ele vai tá aqui na minha cara. Bom, o Diabão sempre aparece pra estragar o nosso dia. Eu não ia deixar isso acontecer. No primeiro jogo, enquanto ele abria de Raptor, eu abria de Experimental. No segundo turno, ele fez um Jedi Desfamília e ele me bateu no ar. Eu já fiz um Gorehouse Chainwalker e pude bater dois. Ele fez um Frostburn Weird e me atacou três no ar. No meu turno, eu ataquei com todas as minhas criaturas e ele escolheu não bloquear, jogando em volta de um possível Gorkhan Rampage. Fiz um Cackler e passei, ele me atacou três no ar de novo. Quando no turno seguinte eu fiz o mesmo ataque e ele bloqueou, eu quis jogar em volta de um Bounce, não usando meu Rampage, e sim usando o Cine Spear pra finalizar o Frostburn Weird depois. Ele me atacou três no ar e fez um Master of Waves. No meu turno, eu ataquei com todas as criaturas e ele bloqueou de forma que ele não morreria pra todas as cartas que eu tinha na mão, levarei ele a um de vida. Eu resolvi seguir com o meu pano e fazer o Gorkhan Rampage e o Giant Growth no meu experimento 1, salvando minha criatura e levando ele a um de vida. Fiz minha drede militante, ele me atacou, eu fui a oito, ele me deu um Domestication, e nisso eu já sabia que eu ia precisar de um Burn ou um Rampage pra finalizar ele. Eu comprei, sabendo o que precisava, mostrei pra ele e só precisei comemorar. No segundo jogo ele abriu de Raptor enquanto eu não fiz nenhuma criatura no primeiro turno. Só que ele fez outro Raptor sem o segundo terreno no segundo turno. Ele fez um Familiar ainda sem o segundo terreno, mas evoluiu os Raptors. Eu bati, ele me bateu de volta e fez outro Juggs Familiar. Então eu usei a habilidade de usar um Choque no final do turno, pra no meu turno poder usar o Flames of the Fire Branch pra ser um 2x1 contra ele. Nisso ele já tava bastante atrás, sem nem ter o segundo terreno. E nessa altura do jogo, nem se ele achasse o segundo terreno ele ia poder voltar ao tempo. Ele achou o segundo terreno e nem jogou uma mágica. Eu pude gastar mais uma remoção pra continuar atacando, e nisso ele tava com tão pouca vida que eu só mostrei os dois Sine Spirit e ele recolheu. Toma essa! Bom, na real eu tive sorte de comprar o Bunny quando eu precisei no primeiro jogo, e no segundo jogo ele acabou não comprando os senos que precisava, e as minhas criaturas finalizaram ele antes que ele pudesse recuperar. Ah, já tava 2-0, já tinha ganho do Badmatch, o dia era nosso. Ou não? Na terceira rodada eu fui pareado contra o Rodrigão. Eu já tinha visto ele lá pela loja, mas não tinha tido o prazer de conhecê-lo. Ele tava jogando de GW, o que eu já sabia porque eu tinha visto ele pedindo voice no início do campeonato. E voice só joga no GW, aquela cara tá horrível. GW é um match bem bom, pelo menos é o que a gente achava, não era? A gente tinha os Wild Beastmaster no nosso side ainda. E até então eles sempre mostraram serviço contra o Paul Lojas. Né? No primeiro jogo eu abro de Dread Militant e ele abre de Soldier of Punch. Eu uso um Lightning Strike pra não ser completamente parado pelo soldado, e ele faz outro soldado. Eu faço então um experimento e um Chainwalker e ataco pra tentar trocar com o Soldier, só que ele faz uma ficha e bloqueia. Eu faço outro experimento, ele faz um Feliceman e Lion, eu faço um 3-1, então a mesa tá completamente dominada pro lado dele. Ele então pode até transformar em monstruoso, fazer uma voice, fazer uma Jane, só que nisso ele erra um cálculo. Ele acha que eu não mato ele na volta se ele me atacar com tudo, e resolve me atacar. Na volta eu só preciso atacar ele sem bloques e morre. No segundo jogo ele abriu de experimento 1, enquanto eu só fiz um Perno virado no primeiro turno. Eu fiz um Firefish Striker e ele aproveitou pra fazer uma ficha 2-2. E depois fez um Smiter. Nisso, o Supermanto 1 bateu 13 e a ficha bateu 2. Ele me atacou com tudo e me levou a bem pouca vida. Então eu resolvi atacar pra tentar achar alguma chance de ganhar esse jogo, mas ele fez um Vorm 5-5 e destruiu qualquer expectativa. No terceiro jogo eu fiquei com uma mão bastante duvidável, somente com o Guildgate Fontman. Ele veio com uma mão bastante forte, bem parecida com a do último jogo. Enquanto eu falhava em comprar terrenos, e eu finalmente era punido por equipar com essas mãos, ele conseguia baixar bastante criaturas. Quando ele fez um Vorm, então, não tinha muito que eu pudesse fazer. Eu fingi que dei um bloque pra tentar recuperar o jogo, mas sem muita chance. E eu sabia que o jogo já tava perdido. Pois é, não foi suficiente. Primeiro jogo, ele acabou errando um cálculo e sofreu as consequências na volta. Segundo jogo, ele veio muito rápido e as minhas criaturas que teriam sido suficientes se eu tivesse no Play, não foi suficiente no Draw. Terceiro jogo, eu tava no Play de novo e achei que tinha chance de capitalizar. Acontece que eu sempre rei com essas mãos de um terreno e nunca sou punido, fiz de novo, fui punido. Na quarta rodada, eu fui pareado contra o Breno de novo, que nem no Friday anterior. Eu sabia que o match era mais difícil do que o Márcio, e o do Márcio já não foi tão fácil assim. Mas eu tava pronto, tinha ganho semana passada, não tinha porque não ganhar na semana de novo. Mas decide aí pra mim se o match é bom ou não. No primeiro jogo, ele me ligou, não conseguiu achar a fonte de mana quando precisava, eu vim com uma mão bastante forte. Até que quando eu fiz duas criaturas no terceiro turno, ele resolveu conceder. No primeiro jogo, ele abriu o Javos de Mystic, enquanto eu abri de Cackler. Depois ele veio com um Burning Tree e um Voyage in Sater, e eu vim de Burning Tree com Firefish Strike. Ele fez outra criatura que gerava mana, eu ataquei, e ele escolheu não bloquear. Então eu usei um choque pra diminuir a devoção dele, e fiz um Team Walker. E ele fez um MCR. Ele usou, eu ataquei, ele usou umas criaturas pra bloquear, e no turno seguinte fez o primeiro Plane Nauta. Nisso eu tive que atacar o Plane Nauta, pra não dar uma fonte de card advantage pra ele todo turno, e ele conseguiu encontrar os bloques certos. Depois disso, nós dois trocamos bastante criaturas, acabou até me favorecendo, mas ele achou outro Plane Nauta, que veio um Reverent Hunter, que permitiu ele baixar o Reverent Hunter, e nisso a vantagem tava muito pra ele. No terceiro jogo, eu abri de Experimento 1, e ele abriu o de Elvis Mystic. No segundo turno, eu pude fazer dois Burning Tree Emissary, o que me permitiu usar a mana pra lidar com o Elvis Mystic. No turno seguinte, ele fez uma Karyatid, e eu fiz um Firefish Strike. Então, ele me volta de Polo Cranos, mas eu posso atacar bastante sem ele poder bloquear. Ele tem que gastar todo o turno dele pra poder lidar com o meu Firefish Striker, e fazer um Satio. No meu turno, eu ataco, e a criatura que passa é o suficiente pra finalizar com a ajuda de um Lightning Strike. Bom, como previsto, o jogo foi 2-1, um pouco apertado, mas a gente conseguiu sair na frente. Talvez eu pudesse colocar mais algumas cartas no side contra esse match. Mas não é com o Breno que eu preciso me preocupar nessa semana, é com o Tomás e com o Diego. Então, galera, nessa semana foi só. Torçam pra mim pra ir bem nesse Friday, pra eu conseguir garantir o espaço no Top 8. Isso foi nos colocar muito bem pra próxima rotação. Obrigado de novo, Roger. Eu não tô acostumado a receber presente, e eu não sei como que eu liando com isso. Eu tenho que te dar alguma coisa de volta, algo assim? Não sei. Não, per... Não deixem de ver o reporte do Dektech, se inscrever no canal, curtir os vídeos, me mandar um abraço, um beijo pra mãe. Tchau, Xuxa. Tchau, Xuxa. Tchau, Xuxa.